Alô pessoal, agora o seguinte hein, emersonbrasacosmeticos.com.br é o nome do meu site novo também E o Emerson Brasa Music né, Emerson Brasa Music Então vou tá falando algumas essências aqui ó, aqui é o seguinte, tá completinha a caixa aqui Deixa eu ver se vai bagunçar aqui ó, não sei se dá pra vocês verem É mais fácil virar o celular né, deixa eu virar o celular que é mais fácil né, o bicho é burro mesmo né Ó, caixa completa pra você dar de presente de Natal pras pessoas queridas aí ó Somente até o final do ano presente, 2 por 50 reais, 2 por 50 reais ó Várias essências masculinas e femininas, são 17 no total Então deixa eu explicar pra você, já anota meu WhatsApp é 1194-7282-488 Né, tá aqui ó, o WhatsApp tá aqui atrás ó Beleza, não sei se dá pra ver aí e tal Tá aqui atrás, aceitamos vários cartões, Mastercard, Ticket, Vale Cultura ali em cima, Vale Cultura Agora vamos falar das fragrâncias que o tempo tá comendo aqui ó Ferrari Black, 30 reais Man, 30 reais Radical Sport, 30 reais Fantastic, 30 reais que é o Fantasy 212 Sexy, 212 VIP, 30 reais Luxúria, 30 reais É, Atena, que é Lanutia se eu não me engano 30 reais também, só é feminino aqui hein Quer ver? One Mille feminino também, 30 reais Tem várias fragrâncias aqui Deixa eu pegar mais uma aqui diferente Gabriela Sabatina Tá aqui ó, 30 reais One Mille feminino, 30 reais Dolce Cabana, elegante, 30 reais Hipnose, hipnose aqui ó, 30 reais Agora vamos pras masculinas agora, beleza? Polo, 30 reais Polo Sport, 30 reais AK, 30 reais Silver, 30 reais One Mille, One Mille masculino, 30 reais Tem bastante coisa aqui ó Animal, 30 reais Animales né, se eu não me engano Ferrari Black, já falei 30 reais Strongman Azarro, 30 reais Então, entre em contato comigo Gente ó, tudo pra você tá comprando Rapaziada, aí ó Beleza ó Muita gente fazendo pedido Tem bastante perfume aí A pronta entrega E o que é mais importante Você que tá vendo o vídeo até o final do ano 2 por 50 reais Aproveita, me chama no WhatsApp aí 9478 Agora lascou 94728824 Ih, esqueci o nome Esqueci rapaz Esqueci o WhatsApp Deixa eu ver aqui ó 947282488 Tô ficando meio doido já Beleza? Valeu e viemos para todo o Brasil Beleza? Comprou 5 peças Frete gratuito 5 peças Frete gratuito Valeu